Música 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 O grupo lá tem várias que ouviu ouviu Ela deu zoom, mas sempre engormou Mas lima ativada sempre em algum nível Até da namega na venda fingiu Ouviu ouviu, fé Por isso aqui ouviu ouviu Fé O bom e o ruim ao mesmo tempo de você ter estúdio em casa Que você grava várias músicas Várias Olha o tanto de música que eu tenho aqui No meu grupo Falei pra mim Yeah, yeah Se liga Tudo que eu mandei esse dia do PC pro celular Tudo que eu vou lançar no Luca Esse é o grupo Lanço Luca Só música pra ouvir no carro Lanço Tem umas músicas que é só pra ouvir no carro Isso é É, não é pra voçar Tá ligado? Vamos Não, deixa eu fazer aí de novo Tô vendo alguns manos agindo gigó beat Tô vendo alguns manos agindo gigó beat Tão vendo esses manos agem nego a bitch E o cenário do trap está virando o CIR Fica tentinho Paulo de True É que sim, mano, só fala na net 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 Que pessoalmente ele ficou quietinho É que sim, mano, só fala na net 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 O que é 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 sedentária Fica se encher no rap, fica se encher no rap Fica se encher no rap Fica se encher no rap Esses negos classe média fumam um vapor Tchachach de dinos porque eu sempre tô com CD Derrapando nas esquinas tô de main Mainbank, 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 mainbank Seu retro baguio tá no beat, vê a rei, véi Seu retro baguio tá no beat, vê a rei, véi Derrapando nas esquinas tô de main, véi Mainbank, 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 mainbank É um vídeo longe, nem sabatia, vestido Dимся S D C C D D Nossa, essa música vai ficar lá, assim. Ok, pfff. Yeah, yeah. Yeah. Oh, nossa, essa é a ofensa da... Oh, nossa, essa é a ofensa da... E a ofensa da... Oh, nossa, essa é a ofensa da... Obrigado!